Uma má notícia, pelo contrário, é algo bom, este mundo não é permanente, mas o céu, a mais o céu parece incrível, lá não haverá mais lágrimas nem tristeza, apenas alegria e paz, é como se fosse um convite irresistível, não acha? Em Apocalipse 21, versículo 4, está escrito, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Imagina só, estar na presença do Senhor para sempre, longe de todas as doenças e tragédias deste mundo. É um sonho que parece bom demais para ser verdade, não é? Mas acredite, é real. Em João 14, versículos 2 a 3, Jesus nos conforta com estas palavras, Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, E se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa incrível, Deus vai acabar com todo o mal e nos levar de volta para nossos lares celestiais. Porém, enquanto esperamos por este dia maravilhoso, ele nos deu sinais para nos alertar que está chegando o momento. Sinais claros que nos lembram, o fim está próximo. A Bíblia nos alerta sobre impostores que vão se fazer passar por Cristo, Mas nos diz para não acreditarmos neles. Ou seja, quando Jesus voltar, não será preciso sair espalhando a notícia, pois todos saberão. Quando ele retornar, não será necessário ninguém fazer vídeos anunciando isso. Todos o verão nas nuvens, em toda sua glória e majestade. Como está escrito em Lucas 21, versículo 9 Quando ouvirdes falar de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Pense nisso. Nos últimos cem anos, não temos visto um aumento nas guerras e violência? É claro que sim. E não é verdade que vivemos numa época em que há rumores de guerra, como a Bíblia prevê? O próximo sinal está bem claro, em Lucas 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Pare por um momento e pense nisso. Terremotos, fome, pestes. Esses desastres são o que chamamos de pestes. Doenças contagiosas que se espalham rapidamente. A Bíblia poderia ser mais direta? Estamos literalmente vivendo num tempo em que desastres naturais, fome e doenças afetam tantas pessoas em diferentes partes do mundo todos os dias. Então, com todos esses sinais, será que estamos realmente acordados? Aqui Jesus fala sobre a perseguição aos fiéis, a destruição de Jerusalém e sinais no céu. E agora, chegamos ao ponto em que Ele nos pede para ficarmos alertas e orarmos. Assim como já falamos de Lucas 21, versículo 36, e voltamos a citá-lo. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. É como se Ele estivesse nos dizendo, fiquem de olho e orem para que possam escapar do que está por vir e estar diante de mim. Isso nos faz pensar, será que estamos prontos? O que você acha? Você se considera pronto? Nos fale aqui nos comentários deste vídeo. Se perguntar como escapar dessas coisas é natural. Será que se refere aos terremotos e pestes que vemos hoje? Para entender, olhemos para Daniel 12, versículo 1, que diz E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Porém, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui, a Bíblia nos mostra que Deus protegerá seu povo durante tempos difíceis, uma promessa de esperança em meio à tribulação. Este é um tempo de angústia como nunca visto antes. Um período chamado de tribulação. A Bíblia nos avisa que será pior do que qualquer outro momento na história da humanidade. É difícil imaginar, não é? Pensem nas piores guerras, na fome devastadora, em toda a tragédia que já presenciamos. Agora, imaginem tudo isso multiplicado, concentrado, em um único período de tempo. O medo e a curiosidade sobre o que está por vir nos envolvem ao considerarmos essas palavras. É assustador pensar no que a Bíblia nos alerta sobre o futuro deste mundo, um tempo de engano e devastação. É por isso que Jesus nos pede para ficarmos alertas, para estarmos prontos. Mas como filhos de Deus, podemos encontrar conforto sabendo que Ele nos oferece uma saída. Não precisamos passar por essa tribulação. Não precisamos ser enganados. Não precisamos ficar na terra durante os piores dias da história humana. É uma mensagem de esperança em meio à incerteza e ao medo. Deus prometeu que virá resgatar seu povo. Assim como fala em Daniel 12, versículo 1, lemos E naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for encontrado inscrito no livro. Estaremos seguros se estivermos prontos para encontrar Jesus. Quando será isso? Ninguém sabe ao certo, mas temos os sinais que nos alertam. Podemos ver esses sinais se cumprindo hoje conforme profetizado na Bíblia. O fim está próximo. E como ninguém sabe quando será, Jesus nos diz para estarmos sempre preparados. É um lembrete importante que nos mantém vigilantes e atentos. Para escaparmos dessas coisas, precisamos estar sempre preparados, vigilantes e em boa relação com Deus. Como filhos de Deus, temos um protetor, um refúgio. O Salmo 34, versículo 7 nos lembra Outra tradução diz Pois o anjo do Senhor é um guardião, ele cerca e defende todos os que o temem. E ainda outra fala Seu anjo protege aqueles que honram o Senhor e os livra do perigo. Isso nos mostra que temos proteção angelical quando tememos e honramos a Deus. É uma promessa reconfortante que nos mantém seguros, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Você já parou para imaginar um anjo de guarda acampando do lado de fora da sua casa? Ou até mesmo andando ao seu lado, como um protetor incansável? Essa é a sensação de segurança que ele oferece. Não é apenas uma proteção física com armas e seguranças. É algo sobrenatural. É o próprio cuidado divino. É como ter um escudo celestial ao nosso redor. Com Deus ao nosso lado, quem pode nos enfrentar? Quem pode desafiar Jesus Cristo? Não há força humana ou maligna que possa nos deter. Por isso, não tema, pois estamos guardados, cobertos e seguros. Como está escrito na Bíblia, O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmão e irmã, a nossa jornada de fé está apenas começando. Gostaríamos de convidá-lo? Deixem aquele like abençoado aqui neste vídeo. Compartilhem conosco nos comentários o que você achou deste vídeo. E escreva os nomes, aqueles que estão doentes e aflitas, para que possamos elevar seus nomes em nossas preces nos próximos vídeos. Que possamos ser instrumentos que necessitam de nosso auxílio. Além disso, convido você a escolher um dos dois vídeos que estão aparecendo agora em sua tela. E continue a sua jornada espiritual de fé. Que Deus os abençoe e os guarde, e que a luz da fé ilumine seus caminhos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém.